Roxos e doentes, a gente descobriu uma loja pra você que é torcedor fanático, que é doente pelo seu time. Aqui você vai encontrar tudo, absolutamente tudo do seu time. A camiseta, aliás, a camisa, que mais, Toninho? O boné, a calcinha, a cueca, a bola, tudo. São mil e cem itens. Gente, tem tudo, tem até lingerie aqui do seu time, viu? Como ele disse, são mil e cem itens, a loja é enorme e cada canto da loja tá destinada pra um time. Por exemplo, aí é o Vasco... E o Flamengo. E o Flamengo, aqui do lado de cá tem Palmeiras pra você. Como eu disse, olha, tem desde a lingerie, o boné, o cachorro, o relógio, o cachorrinho. Olha, não, tem pai que é fanático mesmo, né? Não, tem que ser, o filho tem que ser igual o pai. Isso aí, agora aqui, olha, a camisa do Palmeiras vai sair por quanto? Ofertona, 59 reais. 59? Só 59. Quanto tá normalmente pra mim? Tá 75. 75? Gente, é difícil de achar uma loja específica pro torcedor, pois essa loja aqui, ó, específica pra você, pro seu time, tá? Tem... Tem uma camisa do Corinthians. Agora, tem uma camisa aqui que eu quero passar o preço, ó, essa aqui do Corinthians, que tá quanto por aí? Ah, essa aí tá 99 por aí, aqui vai tá 75, isso é pra você dar pro seu pai, pro seu tio, pro seu irmão, faz todo mundo. Agora, se você quiser colocar o seu nome, ó, personalizar a camisa, Rodrigo, Ari, enfim, coloca o seu nome aí na camisa também, que eles têm uma máquina aqui, né? Exatamente, em São Paulo, nós somos uma das poucas lojas que tem essa máquina aí. Pra personalizar a camisa, inclusive, sendo do Corinthians, dá pra colocar o time? Dá pra colocar o número, o patrocínio e o nome. Enfim, muito legal, né? Agora, olha, a gente tem curiosidades aqui, tem o gel do torcedor, tem o CD, o boné, tem uma vela aqui, ó, essa aqui é do Corinthians ainda. Cadê? Vela de 7 dias do Corinthians. É mole, tem tudo mesmo nessa loja, viu? Pra você que é torcedor e os agasalhos aí. Agora, mostra, vamos lá, o câmera, ele é São Paulino, eu vou ter que entregar. Ele tá louco pra mostrar o time dele. Onde eu vou encontrar essa loja, então, Torinho? Você vai encontrar na Avenida Engenheiro Catano Álvaro e 5120 Santana, Shopping D, Shopping Tatuapé, Shopping Penha e Shopping Light. São muitas lojas, então, hein? São cinco lojas. Telefone? 69720272. Corre pra cá, se você é roxo e doente, vem. Vem pra cá.